Tudo bem, meu amigo Jefferson? O quadro tá bombando aí no mercado das pulgas, né? São tantas curiosidades. Meu Deus, eu não perco um episódio. E hoje, o que você vai contar pra gente? Qual que é a curiosidade de hoje? Vem, mostra pra gente. Oi, JC, como vai você? Obrigado por chamar. Hoje estamos em dia de festa aqui. Todos reunidos, toda essa equipe aqui. São 25 funcionários que dependem da compra, da venda, da sua visita, você cliente. Aqui a família pulga, cada um é uma pulga aí, ó. Mas esse é o objetivo. A ideia também é que a economia vintage, que é a sustentabilidade, a compra e venda de objetos, histórias, novas memórias, histórias, né? Que estão em cada pedaço que você anda na loja, você recordará de um momento, seu adolescência, infância. E o objetivo é esse. Todos aqui participam um pedacinho dessa história de 35 anos, 36 neste mês ainda. Então, uma salva de palmas pra todos vocês que fazem parte dessa história. Obrigado. Obrigado. Todos vocês, tá? E olha, tem mais. Fica conosco que tem um pouco mais de curiosidades. A história continua aí com você. E nessa sala de memorabilia, de histórias, também tem muitas histórias de rádios, por exemplo, né? Aqui, Henri Hertz, que foi o que conseguiu compreender a frequência de ônibus, e daí vem o nome. Mas precisava de um emissor e um receptor, que é o rádio. Foi o Gugliano Marconi que, em 1905, concebeu o primeiro rádio. E assim, conseguiu hoje transformar tudo que a gente conhece em comunicação, em realidade. Mas essas ondas, com suas devidas frequências, também tem outras aplicações, como medicina, radares, micro-ondas, e também satélites. E, por curiosidade, essa frequência de ondas pode viajar até na velocidade da luz no vácuo. AM, que é a amplitude modulada, EFM, que é a frequência modulada, e outras ondas que, neste rádio, também recebe, leva você ao conhecimento do mundo. Estamos falando lá na década de 70, onde você podia escutar Estados Unidos, Europa, e até a China. Olha o tamanho da antena. Este é uma réplica do rádio Capelinha, muito difícil de encontrar. E este outro é um sempre. É uma fábrica brasileira que o Sr. Afonso, lá por década de 40, começou a produzir o primeiro rádio no Brasil. E este se tornou, até os anos 80, um dos rádios mais queridos, exatamente porque ele fez muita história, memória, recordação. Nas lojas de antiguidade, são os mais procurados. E este espaço está voltado para isso, recordação, histórias. Estamos aí da década de 50 aos anos 80. É uma viagem no tempo na comunicação, desde o microfone, aos rádios, ao toca-discos, e assim vai. E lembrando que toda terça-feira temos a Live Shop, de um negócio, no Instagram, às 8 horas. espero você. Tem muitas oportunidades, histórias, recordações, e a gente brinca ali com você. Então, JC, agradeço novamente por apresentar e faço convite aos seus amigos, aí, aos nossos amigos que venham. Aproveite conhecer a loja do Bisneto ao Bisavô. Sua visita é muito bem-vinda. Aguardo vocês aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho